Fala galera, tudo bem com vocês? Meu nome é Javi e esse é meu canal de culinária. Hoje, batata palha. Para começar a nossa batata palha, a gente pega a batata, ela está bem lavada, então a gente rala ela com casca mesmo. No ralador grosso. Se tiver aquele processador de alimentos, é até mais fácil, mas como a gente não tem aqui, a gente rala na mão. Batata ralada, você coloca a água aqui na batata e escorre a água para você tirar esse amido da batata, porque quanto mais amido tiver a batata e mais líquido tiver a batata, menos crocante ela fica. Então você pegou, escorreu a batata, enche de novo e vai lavando a batata até ela ficar com a água transparente. Você vê que a água está bem turva ainda. Você vai lavando até a água ficar bem clarinha. Você vê que na hora que a água está bem clarinha, você vai encher de novo de água e vai jogar bicarbonato de sódio. Deixa eu abrir o outro aqui, mais fácil. Joga o bicarbonato de sódio aqui e dá uma misturada. Isso vai ajudar a batata a ficar mais crocante ainda. E agora eu deixo aqui e põe o óleo para esquentar. O óleo está quente. Para você saber se o óleo está quente, você pega uma batatinha e joga aqui dentro. Se ela bater no fundo e voltar, é que o óleo está quente. Pega um pouquinho da batata, dá uma espremida nela para tirar o excesso de líquido e joga aqui dentro. Joga de pouco em pouco, para não grudar. Essa é a batata finalizada. Você vê que ela ficou bem crocante. Está uma delícia. Serve para comprimento para vários pratos, inclusive para o estrogonofe que a gente está fazendo. Se você quiser saber a receita, é só clicar aqui no card. Save para'velar. Save para... ... ... Vire under. ... ... ... Legenda por Sônia Ruberti